Motocicleta de trabalhador é roubada. Prestem bem atenção. Uma mãe fez um apelo pela devolução do bem do filho, que fazia um extra como entregador para ajudar na casa. Eu peço agora a atenção sua de casa e a atenção das autoridades policiais para recuperar essa moto. Vamos assistir. A moto que você vê nas imagens acabou sendo levada por bandidos. O roubo aconteceu em um comércio de Medianeira. A mãe da vítima conversou com a nossa equipe e contou mais detalhes de como foi o crime. Em torno de 9h30 a 9h40 da noite, dois homens entraram. Onde o meu filho trabalha de entregador tem mais ou menos uma semana e pouquinho. Levaram um celular de um cliente, um valor de R$ 400,00 que foi passado para nós. E a moto, daí eles viram a moto do meu filho, apontaram a arma para o meu filho e pegaram a chave e levaram a moto dele. Fabiane passou por uma cirurgia recentemente. Por isso, o filho precisou fazer um extra como entregador para ajudar nas despesas da casa. E foi durante esse trabalho que a moto acabou sendo roubada. Sabe que a gente fica encostado, passa por dificuldade em questão do INSS, aí ele falou assim, mãe, eu vou fazer um extra lá para te ajudar. Porque agora fica um pouco difícil que a gente demora para receber, e como eu sou sozinha com eles, eu tenho quatro filhos, ele é o mais velho, então ele foi para me ajudar e aconteceu isso. Um boletim de ocorrência já foi registrado e a Polícia Civil da cidade comanda as investigações. A motocicleta é uma estar da marca Honda, de placa BY-3Y21. Qualquer informação pode ser repassada diretamente para as autoridades. Já a mãe deixa o apelo. Por favor, devolve. Ele é um trabalhador, é um menino que sofre, é um menino que está chorando, ele é um menino de bom, é um menino de Deus. Eu só empolgo, é como mãe. Pô, rapaziada, se vocês estão com essa moto aí, cara, abandona algum lugar, entra em contato com a polícia. O menino precisa da moto para trabalhar, para ganhar o dinheiro dele, para fazer o corre dele, sabe? Se você está com essa moto em casa, ou viu essa moto por aí, ou alguém ofereceu essa moto para você comprar, entre em contato com a polícia. Poxa, gente, a mãe está desesperada e o rapaz também, porque ele usa a moto para ganhar o pão de cada dia.